3, 2, 1 Com vocês, MC Ura! Aqui forherinho da caverna! Tzelho! Be a GA! Vamos fora! Vamos fora a Inань! Vai para vocês! I unha! BH Amém. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Amém. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ah, quem achou estava errado, eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí.